Fala galera do nosso canal, vocês viram como eu tinha comentado da próxima vez lá que tava rolando um vídeo meu lá É João23123 que eu tinha postado lá galera Então dá pra ver que tem menos vídeos, mas eu tinha postado mais do que aquilo antes Mas agora eu escolhi alguns Eu tô meio ruim galera, acho que eu tinha tirado 3 dentes aqui, colocar o aparelho Quando os permanentes cresceram, eu tô bem ruim Então foi isso O João23123 É bem top Falou